Boa noite queridos irmãos e irmãs em Cristo. É com alegria e gratidão em nossos corações, que nos reunimos hoje, para refletir sobre as preciosas palavras da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 12 a 16. Nesta passagem, o apóstolo Paulo nos ensina sobre a grandiosa dádiva que Deus nos concedeu ao enviar seu Espírito para habitar em nós, neste mundo turbulento e repleto de incertezas. Somos lembrados de que não somos governados pelo Espírito do mundo, mas pelo Espírito divino, que procede diretamente de Deus. Esse Espírito maravilhoso, nos capacita a entender as verdades espirituais, e nos guia em nossa caminhada com Cristo. Nesta carta aos Coríntios, Paulo nos lembra que essa sabedoria, não provém da eloquência humana, mas das palavras ensinadas pelo próprio Espírito de Deus. Somente através da comunhão íntima com o Senhor, podemos discernir e compreender aquilo que é espiritual. Atualmente, o mundo vive muito distante de Deus, não compreende nem aceita as coisas do Espírito. A sabedoria do mundo se perde na superficialidade, enquanto a sabedoria espiritual, nos conduz à compreensão mais profunda, do propósito e da vontade do Pai. E hoje, irmãos e irmãs, somos chamados a vivermos de forma diferente. A enxergarmos a vida através de uma perspectiva celestial, a amar como Jesus amou, a perdoar assim como Ele perdoou, e estender a graça e misericórdia que Ele generosamente nos concedeu. Quando buscamos a sabedoria e o entendimento motivados pelo Espírito Santo, somos capazes de enfrentar os desafios e sofrimentos deste mundo, com coragem e esperança. Pois está escrito nesta palavra, que não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas, que Deus nos tem dado gratuitamente. O consolo divino nos fortalece nas tribulações, nos ajuda a superar as adversidades e nos encoraja, a prosseguir em nossa jornada de fé. Portanto, queridos irmãos, que esta mensagem inspire nossos corações, a buscarmos cada vez mais, a presença do Espírito Santo em nossa vida diária. Que possamos abrir nossas mentes e corações, para compreendermos as profundas verdades espirituais, reveladas em sua palavra. Sintonize-se com a espiritualidade, clique em inscrever-se, ative o sininho e mergulhe na jornada transcultural do canal Encontro Divino. Gostaria de lembrá-los que a oração, é uma das maiores demonstrações de nossa dependência e comunhão com Deus. Por isso, convido a todos a se unirem a nós, em nossas orações diárias, especialmente às seis horas da manhã, para buscarmos a face do Senhor e começarmos nossos dias, com a esperança e a confiança que só Ele pode nos dar. Que o Espírito Santo continue a nos guiar e encher nossos corações de amor, fé e esperança. Em nome de Jesus, amém. Unamo-nos em oração, buscando a presença e a graça do nosso amado Pai Celestial, que nos concedeu o seu Espírito, para que possamos entender e viver as verdades espirituais, em meio aos desafios deste mundo. Amado Deus e nosso Pai. Nesta noite, trazemos diante de Ti, Senhor, todos os nossos sofrimentos e angústias. Sabemos que vivemos em um mundo cheio de desafios, incertezas e tristezas. Pedimos que nos concedas inteligência, sabedoria e discernimento. Para compreendermos que somos diferentes do mundo, que temos o Espírito Santo como guia e consolador, te suplicamos Pai amado, pelos que estão enfrentando doenças, dificuldades financeiras e relacionamentos abalados, que o Espírito da cura e restauração venha sobre eles, trazendo conforto e paz. Te pedimos, Pai bondoso, pelos que estão passando por momentos de solidão e desamparo, que o Espírito do amor incondicional esteja presente em seus corações, para que saibam que nunca estão sozinhos. Te suplicamos, Pai Celestial, pelos que carregam fardos emocionais e mentais pesados, que o Espírito da libertação venha sobre eles, concedendo alívio e serenidade. Nós te pedimos, Senhor, pelos que enfrentam dificuldades em suas famílias, que o Espírito da reconciliação esteja presente, restaurando os laços e trazendo paz ao lar. Agora queremos te suplicar, pelos que enfrentam injustiças e opressões, que o Espírito da justiça os envolva, dando-lhes coragem e força, para enfrentarem essas situações com fé. Nós te agradecemos, Pai amado, por nos dar a mente de Cristo, permitindo-nos enxergar as situações, com clareza e discernimento, mesmo em meio às adversidades. Por nos conceder o Seu Espírito que nos fortalece, nos consola e nos guia em cada passo do caminho. Gratidão, Senhor! Por nos amar de forma incondicional, mesmo quando falhamos. E por nos dar a oportunidade, de nos arrependermos e recomeçarmos todos os dias. Nesta noite, refletimos sobre nosso dia. E te pedimos perdão, Senhor. Por nossas falhas, pelas palavras duras, pelos pensamentos impuros e pelas atitudes egoístas. Dá-nos um coração contrito e um espírito humilde. Para reconhecermos nossos erros e buscarmos a Tua misericórdia. Te pedimos, Senhor. Que a Tua paz que excede todo entendimento. Guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Protege-nos durante o sono e concede-nos um descanso tranquilo, sabendo que estás sempre conosco. Concluímos esta oração, Senhor. Pedindo que, ao sairmos deste momento de comunhão. Possamos carregar conosco, a certeza de que somos filhos amados de Deus. Guiados pelo Espírito Santo Consolador. Prontos para enfrentar os desafios do amanhã. Antes de nos despedirmos, gostaríamos de pedir a todos que, se esta oração tocou seus corações, deixem o seu like no vídeo, se inscrevam em nosso canal e ativem as notificações, para receberem mais conteúdos edificantes como este. Não se esqueçam que, todos os dias, às seis horas da manhã, temos a oração da manhã, então convidamos vocês a se juntarem a nós novamente, para buscar a presença de Deus, e iniciar o dia com fé e esperança. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, estejam conosco agora e sempre. Amém.